Momentos memória, que Deus abençoe a todos. Gratidão, momentos memória, que você está pedindo a Deus para abençoar a todos, tá? Isso é muito bom. Gratidão a todos que passam aqui também. Gratidão, Paulinha. Gratidão a Taciele, que é uma criança muito esperta, mas uma menina muito educada. Eu estive lá no canalzinho dela. É um canal infantil, mas eu achei, eu gostei, sabe? Ela posta os brinquedinhos dela, as bonecas, mas eu gostei da educação dela. Isso manda muito, tá? A Taciele sempre será bem-vinda na minha live, porque gostei muito da educação dela. 11 pessoas na live, na moita. Aqui na cidade tá frio, na cidade de vocês tá frio? Aqui a gente tá até de... tem sol, mas tá frio dentro de casa, dentro de casa tá um gelo. Lá fora até que tem sol, no solzinho tá bom, mas... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Doze pessoas na live. Pessoal, pessoal, tá com o dedo no joinha. Tec, tec, na telinha. Fazendo o que eu mais gosto de fazer. Artesanato, crochê e tricô. Mas esse aqui é um tricô. Eu devia ter feito isso aqui um pouquinho maior. Eu vou ter subido e desido ele mais, mas tá bom. Não sei. Gente, quer comer aqui, papai? Se eu tivesse um queijo, aí eu ia pôr o queijo no macarrão e o molho jogar aqui dentro do forno pra dar uma gratinada nele. Não tem, né? Tem aqui porque eu também trouxe, hein? É mesmo? Pega ele! Não, vou jogar ele dentro do coelho e vou jogar o molho quente por cima do macarrão. Não tem o presunto? Não tem o presunto? Não tem o queijo? Faz assim com eles. Enrola eles, faz igual a escorra, couve. Corta machadão. Não, eu vou forrar ele em cima do macarrão. O macarrão tá quente. E depois forra só o queijo. E joga o molho bem quente por cima e ele derrete. Mas ele cortar do machadão fica gostoso também. Mas você que sabe, o jeito que você fizer também tá bom. Ele cortar da machadão fica bom também. Seis pessoas na live. Ó, vê se o molho ficou bom.